Valeu galera, esse negócio da punheta, a gente entende os Beatles, porque todo mundo já foi adolescente, tinha uns concursos de punheta, não tinha? Nunca ninguém fez a mortinha de sentar em cima, esperar amortecer? Não? É verdade, a punheta inspira a música, olha o Marcelo D2, a procura da batida perfeita. E com os Beatles não era diferente, eu tenho essa sensação, que a música, a punheta inspirou de certa forma, né? O cara ia tocar uma, estavam os brothers ali, ô, dá um help aqui, o cara falou, help? Por exemplo, gozar em inglês é come, né? Junto, together. Come together, why not? Over me! É isso, a música Inspira. Caralho, mas mesmo, tipo assim, era uma bandinha, tipo, um tocava o instrumento do outro. Mas tinham regras, tipo, instrumento de sopro, não. O que mais? Bom, coisas que eu fico imaginando e tentando entender por que que eles também se masturbavam junto. Era muito tempo junto, convivência junto, é ou não é? Tipo assim, e eu penso pelo lado do John Lennon, né, cara? Porque, tipo, tocar uma com mais três brothers junto ainda era menos broxando que comer a ioco. Eu não comeria ioco nem com um pau roubado. E aí eles ficaram conhecidos como os garotos de Liverpool. Pux, pu, 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 pu. Essa é mais pra quem entende inglês, tá? Não é todo mundo que pega, né? É... É... E o que mais eu ia falar aqui? Ah, de que há pouca gente sabe, mas Raul Seixas era muito amigo de John Lennon. Foi aí que ele ouviu a Toca Raul Pela primeira vez Ele era o meu melhor amigo do John Eu sei isso Por quê? Porque eu sei O que mais? Outra notícia que eu achei interessante Essa da Xuxa Na verdade a Xuxa Ela teve a proposta De ser mãe do filho do Michael Jackson E tem a ver, né? Porque os dois gostavam de baixinhos Porra, a Xuxa, não sei se vocês lembram Que ela fez um filme que chamava Amor e Estranho Amor Muito tempo atrás, antes dela ser a Xuxa Rainha, que o filme era meio sacanagem Ela ia lá e comia um menininho E o Michael Jackson olhou aquilo e falou Opa! Comia menininha, nós Selecionou bem, né? Tem a ver os dois, né? Ele falou, o Tiago falou Que você ouviu o disco da Xuxa virado pra trás Ouviu o demônio E o Michael Jackson anda pra trás Eu não sei Tem nada a ver com isso que eu falei Tem uma piada aí, mas não achei Tem, tem A Xuxa era puta Ela era muito exigente Eu acho que essa é a piada Porque, cara, ela rejeitou o rei O Senna, que era o rei da Fórmula 1 Ela rejeitou o Pelé, que era o rei do futebol E o rei do pop Ainda bem que ela não era Jesus Senão ela ia expulsar os três magos da barraca Mas... Não, é verdade Bom, enfim Se você pensar bem, tem a ver Ela é exigente É isso Porque, tipo, o Senna era branco O Pelé era preto O Michael Jackson era os dois Então vai ser exigente Assim, lá na puta Que pariu O que mais tem que falar Ei, isso já deu meu tempo aqui Dá tempo de falar Acabou Acabou, acabou, né O piloto Eu nem tenho Eu não sei o que falar do piloto Mas, tipo, assim Os pilotos brigaram O que eles falaram? Vamos resolver lá fora? Não tem como É isso É isso